Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Goiânia? Goiás? Tô só pelo GPS, não conheço nada aí Já vim uma vez aí Já passei três vezes aqui, passar passado, né? E uma vez eu vim aí, mas era de noite Mantenha-se à direita a um quilômetro e entre na rotatória Quem é de Goiânia pode dizer aí que parte é essa aqui da cidade Creio eu que a esquerda aqui deve ser a parte central Pelo tamanho dos breves que tem ali É, com certeza Shopping, retorno, supermercados Mantenha-se à direita e entre na rotatória É, com certeza Aqui ó, não era aqui mesmo, deixa eu ver, não era aqui mesmo. Aqui em cima não podia ser né, aqui em cima era, até ia sair do mesmo lugar aqui. E aí pessoal, e a chuva tá chegando hein, lá no horizonte tá branco, branco, na aguerinha uma bomba d'água. Saia da rotatória. Uma bomba d'água daqui a pouco hein. Vire à esquerda a 800 metros. Não é não acertado né? Vire à esquerda a 500 metros. Certo. Vire à esquerda a 500 metros. Vire à esquerda O cara passou-se numa fechada, hein? Vire aqui! Obrigado! O cara me entregou um negócio aqui pra mim Cara, eu não tenho um real trocado, por isso que sempre é bom ter umas moedas Acabei gastando tudo, sempre deixo aqui no compartimento, deixo moedas Acabei gastando todas Não tem nenhum centavo aí pra dar pro cara aí Abriu o sinal e eu vim buscar aqui o que eu fiz, ó Tirei lá onde ele tava, onde fica o lugarzinho dele Entre na rotatória a dois quilômetros O material de trabalho dele, né? Se tivesse um real, tinha dado pra ele na hora, ó Pô, ele ia perder também É, gente, Goiânia é capital, cidade grande Vou fechar o vidro aqui Tá apertado aqui na câmera pra ela não cair E vamos seguir viagem aqui dentro da cidade de Goiânia Capital do estado de Goiás, tia, que beleza É isso aí Gasolina aqui é 13,49 Aí Multinegro é 13,89 Beleza, acertei a rua Às vezes o GPS bota um desenho ali e a gente acha que é pro outro lado Mas... Aí vai bem que eu acertei aqui Ó o Marmitex aí, 6,99 É barato, hein? Vou pegar a linha direita aqui pra não atrapalhar o trânsito Quem quer passar passa, quem não quer não passa O negócio aqui é andar devagar Eu conheço a cidade Tem buraco Posso levar uma multa Então... O negócio é andar devagarinho aqui Tem a carga do cliente também, não posso estragar a carga do cliente Então são 13km pra chegar lá Se eu fizer esses 13km correndo Ou se eu fizer devagarinho Isso aí vai dar o quê? Dois minutos de diferença Uma viagem de 2.000 km, 2.200 km 2.150 a fechoguinho 2.150 a fechoguinho Faltam 13km pra chegar no cliente Faltam 13km pra chegar no cliente A A A Pegue a terceira saída. Vire à direita a oitocentos metros. Vire à direita a 600 metros e depois vire à esquerda. Sei que tem pessoal de Goiânia aí no canal. É isso aí, vamos que vamos. Vamos fazendo entrega sábado à tarde. Hoje é dia 11 de fevereiro de 2017. Descarregar o caminhão e ver o que vamos fazer, né? Vamos ver o que a gente vai fazer. Vamos ver o que vamos fazer. Vire à direita e depois vire à esquerda. Tem umas bandeiras enormes lá na frente, já deve ser algum órgão público dos grandes, hein? Uma praça. Aliás, a gente vai fazer o contorno ao redor desse negócio aí. Vamos ver o que é. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita a 400 metros e entre na rotatória. Vire à esquerda. 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 Vire à direita E entre na rotatória Ainda não descobri o que é isso aí Praça 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 Doutor Pedro Ludovico Teixeira É isso aí E chove em Goiânia Vai retrescar Não vai ficar calor Marcelo traz se viu pro norte Eu fui pra Pra Cuiabá no outro dia Cheguei lá tava calor Aí choveu Aí no outro dia Tinha que usar casaco Tão frio que tava Cheguei em Mato Grosso do Sul Campo Grande Tava a 10 graus Temperatura de dia De manhã 10 graus Temperatura Sabe o que é isso? Pegue a primeira saída Eu acho ainda Que o GPS me botou Num lugar bem longe Do que era pra ir Tem sinal aqui? Aqui é Parque dos Buritis Na esquerda Vire a esquerda A 700 metros Eu acho que eu tinha que ter pego Aquela rua do Valão Aquela avenida do Valão Tem um valo Passa o Rio Aí eu ia sair mais próximo Lá onde eu tenho que ir Aqui pelo GPS Fez volta à toa Não precisava Todas essas voltas O sinal de satélite Foi perdido Ah que legal O sinal de satélite Foi perdido Aí sim né Que legal O sinal de satélite Tinha um sinal aqui Não sei se o barulho do pneu foi do caminhão Foi do carro atrás A carga estava tão bonitinha lá atrás Deve estar bonita ainda Mas deve ter dado uma socada aqui pra frente agora Pra saber se essas navegas aí tem câmera ou não Eu acho que não Mas lá em Curitiba todas tem câmera Quase todas Lá em Curitiba tu rachou Leva a multa Vire à esquerda Só o movimento disso aí Aqui não tem como virar à esquerda E só reto Pois é, nessa avenida aí nós já estávamos Nessa avenida Recalculando Vire à esquerda E depois vire à esquerda Semáforo com câmera Ó, semáforo com câmera Semáforo com câmera Vire à esquerda E depois vire à direita Semáforo com câmera Semáforo com câmera Semáforo com câmera Vire à direita Vire à direita Recalculando Vire à esquerda E depois vire à direita Vire à direita Será que está certo agora? Ó, quem conhece a câmera Não sei O importante é chegar Faltou oito quilômetros aí E depois vire à direita Para chegar lá E depois vire à direita Vire à esquerda Vire à esquerda A um quilômetro E mantenha-se à direita E depois vire à direita Vire à direita E depois 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 vire à direita Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vire à esquerda e mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Vamos lá. 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 Vire à direita. Vamos lá. 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 Mantenha-se. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se. Vamos lá. 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 Mantenha-se. Vamos lá. Vamos lá. Vire a direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vire a direita. Vamos lá. Vamos lá. recalculando. Vamos lá.